Tudo bem, pessoal? É hoje, tem que ser hoje, à noite, horário de 8 horas, 20 horas e 30 minutos, Grêmio Esporte Recife. Não dá mais pra adiar. O Grêmio está há quatro meses na zona de rebaixamento, isso é uma vergonha. Quatro meses na zona de rebaixamento. Torcedor do Grêmio vai estar de volta à arena, vai empurrar, vai incentivar, vai gritar, vai dar bafo na nuca, vai fazer jogador que dá uma de bunda mole jogar, porque chegou a hora de ganhar. Tem que ganhar e é hoje que o Grêmio vai ganhar de qualquer jeito. O Esporte Recife está morto, está morto, é um time morto. O André largou. O André é aquele que jogou aqui no Grêmio, que teve 65 mil oportunidades com o Renato. Campaz não tem nenhuma no Grêmio. Bom, o André teve 65 mil oportunidades. O Thiago Neves rescindiu o contrato, já está botando na justiça o Esporte. O Esporte não paga, é um amontoado de time. É jogo para 3, 4, 5 a 0, no mínimo. No mínimo. O time está encaminhado pelo Filipão para o jogo de hoje à noite contra o Esporte. O Grêmio joga hoje com o Esporte, joga no meio da semana contra o Cuiabá, joga no meio da semana contra o Cuiabá. Depois joga no outro final de semana contra o Santos. E nesses três jogos o Grêmio precisa de três vitórias. Três vitórias. O time para hoje, pelo que me disseram, do último treino com bola, né? O último treino com bola, a gente nunca sabe. Hoje ninguém mais vê treino, tudo é fechado. Tudo parece a Coreia do Norte, mas não é só no Grêmio. Em todos os clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial, tudo é fechado. A Seleção Brasileira, então, virou um presídio, né? Aliás, no presídio tem mais visibilidade que a Seleção Brasileira. Mas o time do Grêmio para hoje. Tem o Gabriel Chapecó, titularíssimo do gol do Grêmio. Gabriel Chapecó, contrato renovado. Contrato renovado. Gabriel Chapecó, goleiro. Na lateral direita, Wanderson, futuro lateral da Seleção Brasileira. Lateral direita, Wanderson. A zaga com o Juan Rodrigues ou Kahneman. Juan Rodrigues ou Kahneman. Tem que botar o Kahneman para jogar. Tonhão, não. Tonhão, não. Juan, Kahneman, na minha opinião, e Rafinha na lateral esquerda. Cortes nem concentrou, hein? Cortes nem concentrou. O meio campo do Grêmio com o Thiago Santos, o cão de guarda, Thiago Santos. O Vila Sante, paraguaio bom de bola, joga hoje. Ele e Borja jogam hoje e depois embarcam para suas seleções e desfalcam o Grêmio em três rodadas. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Então, Thiago Santos, Vila Sante. E aí fica a dúvida. Não é dúvida, né? Porque joga Thiago Santos e Vila Sante. Aí joga Alisson, o intocável Alisson. Aí é um quarteto, né? Alisson. Aí Douglas Costa. Tá na hora de jogar, estrear. Ou o Lucas Silva. O Borja e o Ferreira. Provável time do Grêmio para jogar com o esporte Recife. Tem que ganhar e ganhar bem. Ganhar e ganhar bem. Vai ter torcida. Vai ter aplauso. Vai ter incentivo. Mas se não jogar bem, vai ter vaia. Vai ter bafo na nuca, sim. O Grêmio tem a obrigação de ganhar e de golear o esporte hoje. Mas ganhar, acima de tudo. Os três pontos são fundamentais. Depois do jogo, a gente tá junto, hein? Depois do jogo, imediatamente estaremos juntos. Deus no comando sempre. E não se briga nunca com a notícia.